Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a uma leitura semanal que não é de previsão, mas é de empoderamento, é de segurar nas mãos a sua própria vida e de trabalhar no sentido de conquistar aquilo que você deseja. Nós temos a ideia de que o universo é algo fora de nós e que o universo se manifesta de forma aleatória e caótica e preferencialmente sempre querendo lascar com a nossa vida, só que isso não é uma verdade, a verdade é que nós somos co-criadores, se nós observarmos até as palavras de Jesus, ele falava, podeis fazer isso e muito mais, vós sois deuses e quando nós vamos percebendo os estudos hoje que mostram o poder da nossa consciência, o efeito placebo que a ciência desmerece com tanta vontade e que na verdade é a grande sacada da vida, você poder curar seu próprio corpo através da crença de que o corpo está curado ou que aquele medicamento é a cura. Então, há muito que fica subentendido para que, à medida que a consciência humana vai evoluindo, ela vá tomando posse desses conhecimentos e possa usá-los de forma ética, justa, correta e amorosa. Então, a minha proposta daqui para frente, eu comecei já semana passada e pretendo continuar, toda semana trazer uma tiragem que te ajude a encontrar os caminhos para manifestar aquilo que você quer e sim, isso é possível. Primeiro, é preciso tirar as crenças que bloqueiam essa manifestação. É preciso também estudar, ler, se informar a respeito de como a vida funciona. Tem um livrinho, eu vou até, não estava planejando, eu não sou muito de planejar não, eu vou muito na intuição. Recomendo a leitura desse livro aqui, O Caibalhão. Veja que o meu já está destruído, as folhas estão caindo. É um livro baratinho, é um livro muito profundo, é um livro que vai te levar para o entendimento das leis que regem o universo. E, quando você começa a entender como a vida funciona, você começa a perceber que é 100% responsável pelo seu destino, é 100% responsável pelo que acontece a você. Sei que isso dói lá no fundo do osso, mas é uma verdade, é uma verdade. E, a partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos a perceber. Ok, então se, de alguma forma, o que não me agrada é fruto do que tem dentro, eu posso manifestar aquilo que eu quero de positivo na minha vida. Lembrando, na sua vida, não envolvendo livre-arbítrio nas outras pessoas. Por isso, é importante que se estude, que se conheça. E aqui, não se deve tomar nenhuma, jamais, nenhuma decisão importante, a partir de uma leitura generalizada como essa. Aqui, na verdade, a intenção é trazer alguma dica, alguma sacada, alguma orientação, algum insight para que você pense sobre sua vida e aproveite um pouco desse material e faça a sua própria história, de acordo com a sua própria vontade, os seus próprios caminhos, tá bom? Eu vou usar um deck de tarô e alguns oráculos e vou fazendo os montinhos, tá? Porque, como eu escolho muitos oráculos, fica depois difícil, lento para tirar um por um. Então, vamos lá, opção número 1, opção, assim, número 2 e opção, opa, número 3. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Respira fundo. Não precisa se apressar para escolher. Se for necessário, pause o vídeo. Me perdoem o barulho, que é impossível gravar aqui sem barulho. E vamos lá, já escolheu? Opção 1, 2 ou 3. Se você não conseguir escolher pela pedrinha, escolha pelo número, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu colocar os decks aqui, as duas opções aqui. E vamos lá. Ai, gente, me confundi, peraí, calma. Volta a fita. Aqui, as três opções. Eu amo esse deck, eu uso, mas ele é gigante. Vamos lá. Vamos ver o que você quer manifestar. Vai pensando no que você quer manifestar essa semana. O que você gostaria que acontecesse nessa semana. As cartas vão te trazer uma orientação, uma dica, uma possibilidade de você trabalhar essa questão e fazer com que ela aconteça. Ah, pode ser que aconteça essa semana ou daqui a três meses? Pode. Pode ser que nunca aconteça? Pode também. Porque também há uma inteligência no universo que não nos permite irmos além do nosso limite. Porque, com certeza, a força que colocamos na vida, nas coisas, as energias que cultivamos dentro de nós, elas vão formando o nosso destino. Eu costumo dizer que afinidade é destino. Aquilo com que a gente se afiniza é o nosso destino. Se nós nos afinizamos com coisas bacanas, saudáveis, esse será o nosso destino. Se nos afinizamos com coisas doentias, obscuras, sombrias, esse também será o nosso destino. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos separar aqui os montinhos. Um montinho, dois, e um montinho, três. E vamos lá para quem escolheu a opção número um. Deixa eu ver se está aqui. Então, olha, a gente já vai percebendo aqui um caminho. E eu sempre trago esse aqui, que é uma geometria sagrada. Então, eu recomendo sempre que você tire um print e, se fizer sentido a leitura para você, você observe essa imagem durante a semana, tá? Deixa eu ver como está aqui. Deixa eu ver como está aqui. Vamos chegar um pouquinho mais para cima, que aí todas as cartas meio que aparecem aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O três de copas. Aqui, primeiro, já prenuncia uma semana cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de, de repente, até comemorações, de encontros com os amigos, de celebrações, de prazer, né? Então, talvez seja a energia que você esteja precisando, talvez seja a energia que você quer manifestar. Então, olha que interessante como está tudo se harmonizando aqui. Aqui fala, aqui mostra um furacão. A energia que, digamos assim, você deve acessar na tua vida para manifestar aquilo que você quer. Veja que um furacão, ele parece muito caótico. Ele vai sugando tudo à sua volta, mas ele tem um centro. O centro do furacão é tranquilo. Ele não traz todo aquele caos. Essa carta está aqui. Essa outra carta fala, vá fundo, explore as suas raízes. Veja como faz todo sentido aqui, você encontrar o seu centro, você encontrar as suas raízes, você se harmonizar. Então, esse jogo fala o seguinte, de repente, você tem expectativas em relação a outras pessoas, em relação aos seus amigos, em relação à sua vida. Você está estressadíssima, estressadíssima, quer se divertir, quer, sei lá, até meter a louca, quer ser feliz. E sim, nós nascemos para isso, e sim, ninguém, nada no universo se opõe a isso. A grande questão é saber viver. É saber ser feliz na medida, é saber ser sério na medida, é saber ser impulsivo e aventureiro na medida, na medida, é ser comedido e consciente e maduro na medida também. Então, por isso, o caminho do meio é sempre o melhor caminho. Se você percebe que está exagerando de um lado, você puxa um pouquinho para o meio, para o centro. E essa semana, o que quer que seja, que você tenha pensado, mentalizado, no início do jogo, essa semana pode te trazer isso a partir de contatos com os amigos, de parcerias e associações que podem te trazer e esse suporte, essa força, né, às vezes aqueles amigos que são super positivos, entusiasmados, essa força pode ser incorporada na tua semana. Mas o principal é que você encontre o seu centro, que você encontre as suas raízes, encontre aquilo que te mantém de pé, encontre os seus valores. Dentro dos teus valores, das tuas raízes, você vai estar trabalhando para manifestar isso que você quer. Você tem que entrar em harmonia. O que é entrar em harmonia, gente? Entrar em harmonia não é só aquele momento de paz, que a gente entou um mantra, que a gente ouve uma musiquinha tranquila ou faz uma prática de meditação. A harmonia vai muito além disso. A harmonia é um movimento interno de integração com as forças da vida. Então, eu posso encontrar harmonia mesmo em momentos super complicados. Mesmo naqueles momentos que parecem um caos na vida da gente, eu posso encontrar harmonia. A partir do entendimento, vou até pegar o livrinho de novo aqui. A partir do entendimento das leis da vida. Entende? Se eu entendo como esse grande jogo, esse grande cenário, esse grande palco que é a vida funciona, eu entro em harmonia com os seus movimentos, com as suas mutações, com as suas forças. E quando eu entro em harmonia com todo o universo, as coisas podem enlouquecer à nossa volta. Mas eu estou no meu centro. Eu estou com os pés fincados no chão, nos meus valores, nos meus princípios, naquilo que é importante para mim, naquilo que me traz base, me traz estrutura. Então, pense, o que que te traz base? O que que traz base para a tua vida? O que te mantém de pé, estruturado, estruturada? Que valores, que princípios, que pessoas, que situações? Então, de repente, você quer manifestar toda essa força, essa vitalidade, essa alegria, mas há uma medida que esse jogo diz para que você esteja alerta. Encontre as suas raízes, encontre aquilo, vá fundo, vá fundo dentro de você. Entende? Aqui, olha, a minha verdadeira segurança está na minha capacidade de me alinhar com o amor do universo. Gente, né? Tudo perfeito. Perfeitinho, amarradinho esse jogo. Então, se você olha para a sua segurança, e aqui fala de segurança, perceba que ela está dentro de você e dentro de estruturas que você precisa reconhecer. Será que é a sua família? Será que é o parceiro ou a parceira? Será que é a sua filosofia de vida? Será que é a sua postura diante dos problemas? Há um centro dentro de você. Esse centro, se você se colocar nele, se você entender muito bem o que te coloca de pé, se você entrar em harmonia com o fluxo da vida do universo, você manifesta. Magia. Agora é a hora de você tirar o print dessa carta. Magia. A frequência da magia favorece a habilidade intrínseca de crescer e expandirmos além deste momento para avançar através de possibilidades e expressões que são tão grandiosas e profundas como podemos imaginar. Tudo o que se requer é nossa crença em sua manifestação. Então, olha isso. Você sai do agora, você imagina, sente, percebe, cheira, sente o cheiro, sente o toque, sente a sensação daquilo que você deseja. Você sente dentro de você. Você, o tempo e o espaço são relativos. Então, eu posso avançar no tempo. Mandar um recado para o universo. Eu quero isso na minha vida. E sentir aquilo. E se isso for para o seu bem e para o bem de todos, isso vai se manifestar de uma forma grandiosa. Antes de qualquer exercício de visualização, de entendimento daquilo que a gente quer manifestar na nossa vida, nessa semana, é preciso entender que não se deve jamais, jamais, sob hipótese nenhuma, avançar sobre o livre-arbítrio de outras pessoas. E que tudo que a gente pede, antes a gente deve pedir que seja para o meu verdadeiro bem e para o bem de todos à minha volta. Por quê? Ah, porque eu quero ser a estrelinha de luz. Não. Ah, mas o que eu quero vai desagradar muita gente. Não é nesse sentido. É no sentido de que todos estamos imersos num campo de energia. E no momento em que algo existe dentro de mim, isso se... Imagina assim, uma bacia de água e você vai botando tons diferentes de tintas, cores diferentes. Tem como elas ficarem separadinhas e não se mesclarem? Não, elas vão se misturar. A vida, com o seu movimento, com as suas mutações, ela vai balançar essa bacia e essas cores vão se misturar. Então, não adianta você escolher o que você mais sonha na vida, sendo que aquilo pode ser altamente doloroso para alguém, porque a dor daquela pessoa vai, nesse campo quântico, chegar até você. entende? É claro que tem decisões que a gente toma ou caminhos que a gente toma que podem desagradar as outras pessoas. Não é nesse sentido. É você se colocar humildemente na vida, entendendo que você quer sim aquilo e que se for para o seu bem, que ele venha. E que se não for para o seu bem, que não venha. que se não for para o bem e para a harmonia das leis, dentro da harmonia das leis, para todos, se não for para o bem, que não venha. Você entende? É uma consciência, uma maturidade, uma postura de humildade em relação à força maior que nos rege. E também uma empatia, uma solidariedade com outras pessoas. Então, aqui fala, olha, entre em harmonia, entre em equilíbrio, encontre seu centro e saiba que o que você quer pode se manifestar numa grande colheita, num grande retorno das suas próprias atitudes, do seu próprio, do bem que você coloca na vida. Plante. Essa carta fala de colheita, da alegria da colheita. Então, talvez, quem sabe, essa semana seja para você plantar, entendendo tudo isso que já foi falado aqui. Tá bom? Que seja uma excelente semana para você. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a segunda opção. Bom, vamos lá. aqui, eu não sei se foi essa a realização que você gostaria para essa semana, mas aqui fala de questões financeiras, de questões de trabalho, de questões de carreira, e aqui fala de, inclusive, realizações. mas olha o que, o que que fala, gente, que, né, que perfeito. Vamos começar por essa carta. Água. É o sangue da vida, ninguém vive. A gente pode ficar sem alimento por um tempo, mas ficar sem água é perigoso. A gente pode desidratar muito rapidamente e o nosso corpo entra em colapso. Por quê? 70% do nosso corpo é feito de água. Além disso, a água, ela traz uma mensagem de nunca estar parada e de se embranhar, ir fundo e atender a todos. É a água que cai do céu, é a água do mar que limpa, é a água dos rios que descedenta. Então, a água, ela é extremamente generosa. E aí, aqui fala os amigos viajantes, o suporte está à sua volta. Aqui fala quando eu estou desperto, eu estou desperto para a magnífica orientação que está disponível para mim. E aqui fala de realização. E aqui, o nove de ouros, que é a própria abundância, que é o próprio sucesso, é a realização, né? É a realização, é quando a pessoa já olha para todo o lastro que ela tem, tudo que ela construiu. é o conforto. É aqui nos decks mais tradicionais, a gente traz uma mulher que pratica falcoaria, que era uma prática só destinada aos homens. Mulheres não faziam isso antigamente. Porém, ela era tão rica e tão independente que ela tinha, digamos assim, a permissão da sociedade de fazer isso. Então, o que acontece aqui? É alguém que já conquistou ou vai conquistar muita coisa em termos de finanças, de posses, de prosperidade, de abundância. Aí você olha para a sua conta bancária e fala assim, Fernanda, esse jogo não é para mim. Por que não? Quem disse que não? Esse jogo está dizendo que é assim. O suporte está à sua volta, a água fluindo e chegando até você, a orientação que está disponível do universo para você, a generosidade que pode chegar até você e uma realização. O que está escrito aqui? A frequência da realização favorece o processo interno de tomar consciência da nossa verdade centrada no nosso coração, assim como do processo externo de convertermos em nossa mais alta expressão neste mundo. Então, nós podemos trazer o processo interno, as verdades dos nossos corações para o externo. A nossa verdade se realiza no externo. O que está dentro se realiza fora. é hora de tirar o print. Tira o print e visualiza essa carta durante essa semana. todo dia você vai lá e dá uma olhadinha nela. Entenda que o que tem no centro se expande para fora. O que é do teu coração se manifesta no mundo. Então, eu vejo que esse jogo fala assim, olha, acredite, acredite nessa abundância que pode vir para você, nessa realização, sabe, nessa felicidade que sim as coisas materiais trazem. Perceba as suas crenças em relação ao material. Será que você acha que é pecado ter dinheiro? Você se sente mal de comprar alguma coisa para você? Você se sente mal de ter a tua geladeira cheia? Você acha que tem que sempre estar dando alguma coisa para alguém porque senão a vida vai achar que você é mauzinha, masinha e vai tirar o que você tem? perceba as crenças que você carrega em relação a ser abundante. Por quê? Essas crenças elas drenam e dificultam a nossa vida. O dinheiro é uma energia como outra qualquer e ser bom ou mal depende de quem usa. Tem pessoas que usam muito bem o dinheiro. As grandes fortunas podem ser e muitas vezes nós nem sabemos mas são utilizadas para ajudar muita gente para se fazer fundações para se fazer escolinhas né? Então o dinheiro não é mal o ser humano é que usa mal os recursos que a vida tem como tudo na vida beber um vinhozinho de vez em quando é bom agora beber 30 garrafas de uma vez é ruim se alimentar de forma saudável é muito bom mas os exageros levam a uma deficiência nutricional amar alguém é maravilhoso mas se você perde os seus limites internos ou ultrapassa os limites do outro é ruim então entenda que tudo na vida é energia e a gente usa da melhor forma possível ou da pior forma possível então acredite que a vida aqui está te dando um recado de que isso está fluindo para a tua vida pode fluir para a tua vida que você tenha ajuda perceba quem pode te ajudar perceba de que forma você pode pedir ajuda a essas pessoas perceba que esse rio de abundância está vindo na tua direção olha aqui tem né esse caminho eu estou tão encantada a gente para quem acompanha os unboxings está aí está aí na já só não liberei mas ele já está gravado tá é maravilhoso esse deck é maravilhoso então perceba que a generosidade com que a gente se coloca na vida volta para nós você tem sido generosa só com os outros ou consigo mesma também ou ao contrário você tem sido generosa só com você e tem esquecido dos outros o rio o rio não está fluindo se você pensa só em você e esquece os outros você está construindo aqui uma barreira para essa abundância porque tem que correr para todo mundo contrário você dá tudo para todo mundo oferece tudo seu tempo sua paciência seu dinheiro sua generosidade sua abundância tudo você quer ver todo mundo feliz e se coloca lá no último lugar da lista você está construindo aqui uma barreira e isso não está fluindo então já que você não quer a vida entende o recado porque a energia é neutra a vida entende o recado ela não quer nada não vou dar nada para ela ou ela quer tudo ela vai inflar ela vai explodir porque não está fluindo para os outros e aí a vida bloqueia também de outras formas enfim aqui é uma questão de deixar fluir mas principalmente de acreditar no fluxo aquilo que é do seu mérito vem para você essa carta fala de mérito de alguém que trabalhou a vida inteira que já está na maturidade do nove alguém que construiu um lastro que construiu um caminho não chega de graça não chega por obra e graça do destino não chega porque você se esforçou de alguma forma nessa direção continue trabalhando continue se esforçando mas perceba que esse fluxo está vindo para a tua vida coloque-se nesse fluxo compartilhe com você e com os outros entenda que as realizações começam dentro e se expandem para fora e que há uma divina orientação maravilhosa quando você percebe quando você está com os olhos abertos ouvidos abertos então essa semana pode te trazer esses insights que você precisa para que essa maravilhosa abundância se derrame na tua vida não se esqueça de ou pedir ajuda ou oferecer ajuda de uma forma generosa porque isso vai fazer com que a tua abundância cresça e seja um motivo de alegria para você e para muitas pessoas à tua volta tá bom uma excelente semana para você um beijo fica com Deus e até a próxima e vamos lá para quem escolheu a terceira opção olha aqui já está bem bem delineadinho tudo que precisa gente o que é isso que perfeito já vou começar aqui Gaia pode tirar o print Gaia a frequência de Gaia da mãe terra nos recorda que estamos infinitamente conectados uns com os outros tanto como estamos com a nossa grande mãe e com o universo que nos deu a vida amor a lua o mundo além das aparências o mundo das tuas emoções do subconsciente os teus medos as tuas paranoias então o que que você quer manifestar essa semana qual é o caminho primeiro entender que tem que ser o melhor para todos o melhor para você mas que o que é melhor para você de alguma forma ou de forma bastante intensa afeta todo o resto assistam o filme efeito borboleta é muito interessante né é claro que é romanceado mas é uma ideia muito interessante nós estamos imersos num grande campo e aquilo que nós cultivamos dentro da gente se manifesta no todo e o todo se manifesta na gente então amar é um sinal de inteligência se mover pelo amor é um sinal de amor próprio entende quando eu me coloco no mundo de uma forma mais saudável essa energia de saúde vem pra mim quando eu me coloco no mundo de uma forma arrogante agressiva discriminadora essa energia vem pra mim por quê? porque a gente tá num campo só a terra responde a manifestação do amor que nós cultivamos dentro de nós influi na terra terra real terra natureza assim como na vibração que envolve esse planeta então amar e se mover pelo amor não é possível 100% por nós que estamos encarnados aqui óbvio porém é um sinal de inteligência aqui o que que fala a tua manifestação aquilo que você quer manifestar antes você tem que entrar para as suas cavernas internas que é a própria lua é a própria lua você entrar para dentro de você e perceber aquilo que traz medo que traz pânico as regrinhas do teu inconsciente as crenças do teu inconsciente que te afastam daquilo que você quer aqui inclusive recomendo um trabalho terapêutico tá de você buscar se você não conseguir entender a si mesmo a si mesma busque ajuda terapêutica porque há questões internas tuas que te afastam daquilo que você quer daquilo que você sonha e a vida vai responder a essa vibração que você emite entende então aqui é fundamental que você olha navegando pelas estrelas siga a sua alegria olha que interessante como essas cartas saíram todas obscuras levando você pra dentro a lua aqui a noite aqui uma caverna obscura tá tudo dentro olha isso aqui direcionando meu foco para o que está próspero eu crio mais do que eu quero então você tem que direcionar mas se você não fizer esse trabalho íntimo de reconhecimento dos teus medos das tuas fobias das tuas paranoias das tuas ilusões dos teus processos obsessivos das tuas manias você não vai conseguir manifestar o que você quer você vai manifestar o que você vibra então tem pessoas que falam assim meu Deus só tem confusão na minha vida e dentro de você como é que é? tem confusão? ah eu só atraio pessoas desse padrão o que que esse padrão de pessoa representa dentro de você? ah toda empresa que eu trabalho tem isso aqui você dentro de você qual é a sua relação com esse aqui com essa coisa que você encontra em toda empresa que você trabalha então você quer manifestar mova-se pelo amor sem medo sem medo entregue-se abra esse coração entenda que a vida vai te responder e quando você foca sabe naquilo que cresce que abunda que você cria mais então não tenha medo de amar não tenha medo de se entregar não tenha medo lembrando tiragem para todos não é para se entregar a relações tóxicas a pessoas tóxicas a situações perigosas para você não é nesse sentido aqui é um amor muito mais amplo universal que abrange você e abrange o outro entende então pense que o teu interior precisa de uma luz você precisa se mover pelas estrelas pela esperança por aquilo que você quer e não por aquilo que você teme preste atenção a lua fala desses temores internos e aqui fala você navega pelas estrelas olhando para cima seguindo a sua alegria saia do medo mova-se pela esperança aqui fala de uma iniciação que acontece numa caverna portas adentro do nosso coração do nosso ser da nossa alma os processos de iniciação da alma eles são geralmente eles acontecem por crises na nossa vida essas crises sacodem a nossa estrutura interna para que? para levantar poeira mesmo é faxina faxinão levantar tudo que está lá no inconsciente e quando eu mexo nesse inconsciente e aquele material que às vezes eu não quero ver não gosto de ver não quero saber ele vem à tona pelos movimentos da vida e aí eu sou capaz de ressignificá-los de me perdoar de perdoar os outros de perdoar a vida eu vou ajustar a minha visão dos caminhos que eu quero seguir e eu sigo me orientando pelas estrelas pela luz pelo amor e Gaia abençoando tudo te responde com mais prosperidade com mais daquilo que você quer entende? então a manifestação dessa semana vem desse processo desse trabalho interno que você vai fazer deixando de lado os medos cultivando a alegria percebendo que as lentes que você usa para enxergar o mundo são as suas lentes e não não corresponde ao que é o mundo o mundo sim tem coisa positiva feliz bacana prosperidade abundância amor saúde para todo mundo Gaia é uma mãe generosíssima ela oferece tudo para nós tudo todas as condições para sermos felizes isso aqui é um presente de Gaia olha que coisa mais linda essa pedra se chama Larimar olha que coisa linda isso é um presente de Gaia a vibração que existe nessa pedra maravilhosa isso aqui olha a delicadeza que coisa linda você olha para essa plantinha você se sente bem feliz acarinhado traz ternura entende que Gaia dá tudo simbolicamente ela nos traz tudo mas se você escolhe viver nas sombras da tua inconsciência das experiências sim experiências passadas dolorosas dessas e de outras vidas mas é questão de agora você começar a se mover pelo otimismo pela esperança pela alegria sai dessa caverna entende o que rola aí dentro de você mas se mova pelo amor pela esperança pela crença nessa mãe maravilhosa se conecte com Gaia da forma que for melhor pra você tá bom eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus um beijo e até a próxima tchau 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 Obrigado.